A Yasmin Costa vai nos contar que vai terminar hoje a CPI de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O relatório vai ser apresentado hoje. No Congresso, já acabou. Vai terminar agora na Câmara Distrital de Brasília. E qual é a expectativa para o texto final, hein Yasmin? Bom dia. Bom dia para você também, Rafael, e para todo mundo mais uma vez que acompanha a gente. A expectativa é a seguinte, que esse relatório do deputado distrital Hermeto, do MDB, contém ali uma série de indiciamentos. Pelo menos 100 nomes devem aparecer nessa lista de indiciados por conta do 8 de janeiro. E também a Câmara Legislativa aqui da capital do país investiga o 12 de dezembro, que houve uma série de ataques aqui na capital do país. Principalmente perto da sede da Polícia Federal, esse também é um ponto que entrou no eixo de investigações da Câmara Legislativa do DF. Desses 100 indiciados que devem entrar nesse relatório, um deles é o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. Que não estava no indiciamento aqui no relatório final da CPMI do 8 de janeiro aqui do Congresso Nacional. Mas a expectativa, sim, é que ele esteja nesse relatório da CPI do DF, da Câmara Legislativa aqui do DF. E esse ponto, esse nome de G. Dias como indiciado, tem causado, inclusive, um certo desgaste entre os parlamentares, os deputados distritais. Alguns afirmam, inclusive, porque o nome de G. Dias está na lista de indiciados, mas o nome de Anderson Torres, que ocupava a Secretaria de Segurança Pública, não está. Essa é a expectativa. Então, tem parlamentar que está dizendo que está havendo uma blindagem, principalmente daqueles nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, a gente, inclusive, separou, viu, Rafael, uma publicação que o deputado Fábio Félix, do PSOL, fez pelas redes sociais, confirmando que deve apresentar um relatório paralelo. O que diz essa publicação? Ele afirma o seguinte, que diante das notícias sobre o teor do relatório final da CPI, estamos protocolando um relatório paralelo, que é o reflexo do que foram esses nove meses de trabalho. É preciso coragem para fazer o que é certo, sem anistia. E a expectativa é que esse relatório paralelo, principalmente vindo aí do deputado Fábio Félix, também seja protocolado. A partir dessa reunião de hoje, que começa às nove horas da manhã, para que esse relatório seja aprovado, são necessários quatro dos sete votos. São sete parlamentares que fazem parte da CPI e do DF, então quatro votando a favor, o relatório é aprovado e aí segue o encaminhamento. Se os deputados distritais avaliarem que é preciso encaminhar esse documento para mais investigações, para a polícia eles encaminham, ou então já para o Ministério Público, para também dar prosseguimento a essas investigações, a partir de todos os levantamentos que foram feitos pelos deputados distritais. Eu vou seguir aqui acompanhando, porque daqui a pouco começa essa sessão na Câmara Legislativa. Combinado, Yasmin. E a gente volta a conversar, então, ainda no Jornal da Manhã da Jovem Pan.